As sirenes estão tocando, sim, você sabe o que significa isso. Vídeo novo! Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Teoria dos Jogos. Fallout 4 sem dúvida foi um dos jogos que eu mais me diverti ultimamente. Sério, eu gostei tanto desse jogo que eu rejoguei ele inteiro no modo sobrevivência. A questão de hoje é a seguinte, como sobreviver a explosão nuclear de Fallout? Sério, imagine que você não tenha tido a sorte de encontrar esse cara. Como você iria sobreviver a isso? Mas antes de tudo, não se esqueçam de clicar no Vault Boy que está aí na tela para se inscrever no canal. Quer conversar comigo? Me siga no Twitter, lá eu converso com os meus inscritos e tiro dúvidas com eles. E claro, me siga no Facebook, lá eu sempre publico o próximo vídeo que eu ia lançar no canal antes que ele apareça aqui. Mas, sem delongas, vamos à teoria. Caso você tenha ficado em uma caverna escura e ainda não tenha jogado nenhum jogo de Fallout, eu fiz um vídeo que explica a história do game em um minuto ou mais. Mas, encortando ainda mais, no ano de 2077, no mês de outubro, diversas bombas nucleares foram jogadas nos Estados Unidos devido a uma guerra que ele estava contra a China e assim um holocausto nuclear surgiu nos Estados Unidos e no resto do mundo. Na vida real, nos anos 50 e 60, a ideia de uma guerra nuclear era tão falada pela população que medidas de segurança contra explosões nucleares eram ensinadas nas escolas como aulas obrigatórias e eram também transmitidas em rádios e televisão diariamente, o que é apenas um passo antes de um cara desses aparecer na nossa porta. Mas, se não tivéssemos acesso a Valtes para nos proteger de explosões nucleares, o que pessoas normais como nós deveriam fazer em uma situação como essa? Bem, para nossa sorte nós temos duas fontes de informação que podem nos ajudar em sobreviver a um ambiente como esse. A primeira fonte vem de Michael B. Dillon, um cientista nuclear que basicamente passou sua vida inteira estudando em como sobreviver a situações como essa. Podemos nos antecipar o que fazer consultando o Guia de Planejamento para a Resposta a uma Detonação Nuclear, que foi criado, e se prepare, pela Equipe de Segurança Nacional de Interagências de Políticas de Coordenação e Subcomitê para preparar respostas a ameaças radiológicas e nucleares. É bom ter em consciência que o trabalho desses pesquisadores é puramente teórico e é baseado em bombas com capacidade de 1.1 a 10 kilotoneladas. Então, para uma comparação, 1 kiloton equivale a uma força de explosão equivalente a 1.000 toneladas métricas de TNT. As bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki tinham em torno de 15 a 21 kilotoneladas. E as bombas de Fallout tem em torno de 200 a 750 kilotoneladas. Para podermos ter uma noção mais lógica, vamos usar os estudos de Dillon. Então, os alarmes estão tocando e as bombas estão caindo. O que está acontecendo agora? Bem, primeiro iríamos presenciar uma explosão. E essa bola de fogo que acabou de surgir após a detonação nuclear iria se mover lentamente quando ela estivesse em torno de 2 km de raia do ponto de detonação. Uma onda de choque iria atingir você em apenas 5 segundos. Mas, além disso, a onda de choque ainda gera grandes quantidades de ventos que podem atingir a 160 km por hora com uma explosão de 10 kilotonos. Junte tudo isso e você irá presenciar uma destrução massiva, vários prédios iriam sumir e basicamente tudo que estivesse próximo ao ponto de detonação iria queimar até as risas. E você ainda teria uma chance de 90% de uma morte instantânea. Para a explosão de uma bomba de 10 kilotoneladas, se você estivesse a uma distância menor a 1 km, você seria imediatamente contaminado pela radiação da bomba. E você ainda poderia sofrer uma chance de contaminação por farol, se estivesse a uma distância de 20 a 30 km de distância. Mas vamos dizer que você está a mais de 2 km de distância da explosão. Você vê o brilho intenso e o que fazer? Bem, nos anos 50, no ápice da ameaça nuclear, a dica era que você deveria se agachar e se esconder debaixo de mesas. Isso é uma ideia que vem desde a Primeira Guerra Mundial, aonde países como Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética desenvolveram princípios básicos para situações de extremo perigo. A frase, se agache e esconda, é muito popular como uma ideia central para perigos como esses. Geralmente as principais dicas eram para entrar em algum lugar, não olhar para o flash de luz, se afastar de janelas, usar mesas como esconderijos e cobrir a pele com alguma toalha ou outra coisa. Isso parece que não ajuda muito, mas acredite, medidas como essas são realmente funcionais para se salvar em uma situação como essas, a não ser que você esteja próximo ao ponto de explosão. Aí é game over, meu amigo. Pessoas próximas a 170 metros do ponto de detonação em Hiroshima e Nagasaki conseguiram sobreviver à explosão somente porque eles estavam dentro de prédios com um concreto reforçado. A sobrevivente Miyoko Matsubara imediatamente se jogou contra o chão quando um brilho surgiu e ela disse que aqueles que permaneceram de pé simplesmente explodiram em pedaços. Na Rússia, a professora Yuja Kabarchevo viu o brilho que seria o de um meteoro e imediatamente ela ordenou a todos os estudantes para que se agachassem e se escondessem. Nenhum dos estudantes se machucou, porém Yuja se machucou gravemente graças à explosão dos vidros com a onda de choque do meteoro. É extinto natural dos seres humanos de querer saber o que significa um brilho ou um som em algum lugar. Mas a verdade é que explosões nucleares têm uma força tão intensa que se você olhasse diretamente para a luz de uma dessas explosões, mesmo a 20 quilômetros de distância, você poderia ficar temporariamente ou permanentemente cego. Então você teria que lutar contra a sua vontade de ver o que está acontecendo. Outra coisa que você deve levar em consideração são suas roupas. Se você utilizar roupas que cobrem mais parte do seu corpo, você poderá diminuir a quantidade de queimaduras que uma explosão como essa poderia fazer contra seu corpo. Com uma explosão de uma bomba de 10 quilotons, você ainda poderia sofrer queimaduras mesmo se estivesse a 3 quilômetros de distância da explosão. Então esteja bem coberto de roupas. Mas assim que a explosão passasse, lembre-se que suas roupas ainda estariam cobertas de restos radioativos da explosão. Então você deve lembrar de jogar fora a roupa e lavar seu corpo imediatamente. Então você conseguiu encontrar um abrigo. Quais seriam suas medidas? De acordo com o cenário hipotético de Dylan, se você estivesse em torno de 800 metros de distância da explosão, você deveria esperar cerca de 3 minutos para se mudar para um abrigo mais adequado, feito de concreto e aço. Após isso, você deveria esperar mais 12 a 24 horas dentro desse abrigo, porque a explosão ainda não é o fim de tudo isso. Diversas nuvens de radiação iriam se formar nos céus, e várias partículas dessa radiação iriam cair no céu como chuva. Isso é conhecido como fallout. Então, o que é tão ruim em relação ao fallout? Bem, como sabemos, uma exposição como essa pode causar câncer no futuro. Mas esse fallout mais prematuro pode levar a traumas muito perigosos, como um envenenamento por radiação bem rápido, o que leva a sintomas desde náuseas até queimaduras e dores de cabeça. E uma exposição ainda mais significativa pode levar a morte. Sortemente, se você ter a sorte de sobreviver a todas essas explosões, a meia-vida de uma bomba como essa é relativamente pequena, e ela se dissipa muito rapidamente, o que implica que seria possível sair do abrigo em um ou dois dias. Mas Dillans e outros expertos dizem que assim, é melhor ainda esperar o aviso público de seus governantes, se eles ainda existirem. E agora que você sobreviveu a uma explosão, o próximo passo seria o de reconstruir. Mas como? Agora já é a parte 2 desse episódio, hoje nós iremos explorar como sobreviver numa sociedade pós-apocalíptica de fallout. Sério, a gente vai ver riders e todo esse tipo de pessoas, como a gente iria poder sobreviver e qual seria o real cenário desse lugar. Tudo na nossa parte 2, nessa próxima teoria. Mas galera, não se esqueçam de clicar no Meat Dog para se inscrever no canal. E claro, vejam meus outros vídeos e teorias sobre fallout. Sigam nas redes sociais desde já. Muito obrigado e tchau! Tchau!